Bom, eu só vou retomar que lá nós fizemos o primeiro encontro na semana passada, eu acho que foi isso? Não, foi essa semana mesmo, foi toda essa semana. Nós conversamos sobre a fase, o ciclo de 0 aos 21. Oi, Wagner! E quais eram os marcos biográficos de 0 aos 21. E aí depois, na quinta-feira à noite, foi isso mesmo, porque a Vanessa estava pedindo que fosse à noite, e aí eu coloquei, foi bem legal, até eu gostei muito mais de fazer à noite do que durante o dia. E aí nós conversamos sobre os marcos biográficos dos 21 aos 42 anos. E é muito interessante, porque quando a gente conversa, em especial dos 28 aos 42, paira um certo silêncio no ar, as pessoas ficam mais reflexivas em decorrência dos desafios, das possibilidades de aprendizado que esses CT nos trazem. E eles não são tão simples assim mesmo, mas isso vai depender de como que a gente encara, como que a gente sente, como que a gente percebe essas possibilidades, porque eu entendo como possibilidades que a vida traz, para que a gente possa aprender. Isso são desafios que só contribuem para o nosso autodesenvolvimento. E eu gosto dessa visão assim mais generosa, porque se ela contribui para o meu autodesenvolvimento, ela contribui também para aqueles que estão ao meu redor. Então, é isso. E hoje, então, nós vamos falar dos 42 aos 63. Então, o primeiro, de 0 a 21, o ciclo do aprendizado. Dos 21 aos 42, é a fase da luta. E dos 42 aos 63, é a fase da sabedoria. Mas, olha só, é a fase da sabedoria. Mas isso significa que todos, né, que mudaram aí de fase nesse jogo da vida, conseguiram chegar nesse nível de sabedoria? Bom, vai depender, como eu tenho falado em todas as lives, do que você fez, de como você fez, a partir daquilo que chegou até você. Dos encontros que você teve nessa trama da vida. Alguns encontros são bem mais tranquilos de conviver e outros nem tanto. Mas, quando a gente começa a olhar para os marcos biográficos, a gente identifica que esses encontros foram que nos motivaram, que nos possibilitaram fazer transformações e, assim, vivenciar as metamorfoses. Então, eu tenho uma colinha aqui hoje também. O sétimo cetênio, então, lembra daquela curva? Olha lá, tá bom? Então, aos 35, falei que a gente estava lá em cima, tal, e aos 35, aos 42, a gente começou a descer, tá? Então, a gente está no começo da descidinha daquela curva. E também falei que aos 40, por volta, sempre por volta, né, dos 42 anos, nós vivenciamos, experienciamos aí uma crise existencial. E dos 42 aos 63, nós vamos chamar de alma imaginativa, e aí seria uma nova visão. Então, a partir de tudo aquilo que eu trago de experiências, de vivências, de conhecimento, de autoconhecimento, dos setembro, desses 42 anos de vida, 43, 44, né, até chegar aí nos 49, de que forma que essas experiências contribuíram e contribuem para que eu desenvolva uma nova visão. E isso é importante, como uma tarefa bastante importante, lembra que eu falei que era a alma da sensação, a alma da razão e a alma da consciência. E essa, então, é a alma imaginativa e traz aí a possibilidade de uma nova visão. É bem provável, é bem possível, que nesse setembro, que a gente tem que entender esses sete anos como um processo, né, o que que acontece durante esses sete anos. É que a nossa alma esteja mais tranquila. Então, existe a possibilidade aí, dos 42 aos 49, sete anos enquanto processo, de a gente desenvolver aí uma tranquilidade em nossa alma. Mas é claro que isso, nunca se esqueçam, que depende do que aconteceu no setênio ou nos setênios anteriores. E essa tranquilidade, ela depende de como que você faz a integração das características do arquétipo feminino e masculino. Isso eu já falei lá dos 28 aos 35, do ânimos e da ânima, dos 35 aos 42. Então, se você conseguiu lá atrás trabalhar em você as características, as qualidades, eu gosto mais da palavra qualidades, as qualidades do arquétipo feminino, ânima, e do arquétipo masculino, ânimos, neste setênio, existe a possibilidade da integração e você tem, então, aí a sua alma mais tranquila. Tá? E daí, caso você não tenha conseguido, já passou aí dos 49, ou está por aí e não conseguiu, você pode procurar uma ajuda para ver o que aconteceu biograficamente e que ainda você não conseguiu trazer, desenvolver essas características de qualidade. Porque quando você não consegue fazer a integração dessas qualidades, o homem, ele vai ficar assim, ele vai ter um comportamento mais vingativo, sabe? Fica mais... Se sente rejeitado e isso pode até gerar problemas no relacionamento. Porque é importante que o homem desenvolva as qualidades do arquétipo feminino. E daí, se ele não desenvolve, esse lado feminino é que vai ficar vingativo e se sentindo magoado e rejeitado. E isso tem a ver muito mais com ele do que com o outro. Mas, tem as projeções. Então, ele vai projetar no outro questões que ele não resolveu, que ele não integrou nele. Estou falando do homem, né? Agora, na mulher, é importante que ela desenvolva as qualidades do arquétipo masculino. E caso isso não aconteça, ela fica mais explosiva, mais nervosa, mais brava. Então, isso sim. Claro que eu estou falando desses marcos sempre em linhas gerais, né? E é preciso que cada biografia seja olhada dentro da sua singularidade. Aqui, dos 42 aos 49, a gente pode ter aí a sensação de que a nossa vida profissional chegou num ápice, né? Mas até mais lá pro final do setênio. Dependendo de quando você começou a trabalhar, no que você começou a trabalhar. Então, aqui, tudo que a gente fala tem que, cada vez mais, ter um olhar retrospectivo, né? E aí, é assim, é o momento que a pessoa, isso, é o momento que a pessoa vai falar assim, poxa, cheguei aqui, agora, neste nível profissional, bom ou ruim, feliz ou não. Ela para e fala, ah, bom, eu cheguei até aqui. Agora, como foi que eu cheguei até aqui? E ela pode, então, fazer uma revisão, uma análise do caminho profissional que ela seguiu e quais são as consequências das escolhas que ela fez. E isso, assim, tem tanto a ver com doutorado que eu fico falando antroposofia e pensando nos projetos de vida. Porque, neste momento, você pode fazer uma revisão dos seus projetos de vida. e olhar e eu falo assim, mas não falei que esse seria uma nova visão? Então, eu olho para trás profissionalmente e penso, ah, o que eu fiz? Como que eu fiz? Como que eu cheguei até aqui? E aí, eu olho para frente e falo, mas como que eu quero continuar? Que projetos que eu quero? Você quer fazer uma pergunta, Rose? Eu não sei se a licença dela é para fazer uma pergunta ou se ela está pedindo licença para sair. Se for pergunta, você pode fazer, tá? Então, essa é a questão profissional. E aí, frente a isso, a vida pode te trazer novos desafios. Você pode ir em busca de outros desafios e existem padrões que você traz lá do segundo setênio que podem ser revistos e transformados nesse setênio. E aí, você pode buscar novos valores para a sua vida. Às vezes, essa nova visão, ela vai se transformar em novos valores mais lá para frente. Não é incomum você encontrar pessoas que por volta dos 50 anos resolvem mudar de vida, mudar de cidade, mudar de país, buscar outras experiências. E, além desses novos valores, você pode, inclusive, falar assim, bom, acho que eu quero me desenvolver espiritualmente e fazer um outro caminho da sua busca espiritual. também, assim, chegando lá no finalzinho dos 40, lá por perto do final do setênio, 48, 49, é importante pensar na questão da menopausa e o que a menopausa nos traz como aprendizado. Porque, para mim, a menopausa, ela está te pedindo pausa, ela está te pedindo menos. e a gente está vindo de um ritmo intenso, fazendo um monte de coisa e, muitas vezes, um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, a menopausa, ela vem para você olhar um pouco mais para isso, que tem um ciclo aí que está se acabando, se fechando. Mas é um ciclo que está se fechando para começar um outro ciclo. Tanto que existe a possibilidade aqui de você se tornar uma mãe, um pai universal, lá no próximo setembro, mas que já começa aqui. Então, a menopausa é um momento muito importante para a gente fazer uma pausa e analisar o que é que eu preciso reduzir o ritmo, mas não significa que eu vou parar. Às vezes, quando eu converso com amigas que estão na menopausa, porque eu não fiz reposição hormonal, e eu falo assim, quando aquele calor vem, eu paro, eu paro, faço cara de paisagem, porque se eu entrar no movimento, ai, que calor e tal, e tal, aí parece que aquilo lá, né, fica muito mais quente. Então, é pausa, para um pouquinho, né, e aí você pode buscar as suas estratégias para não entrar, se você mantém aquele mesmo movimento, aquela mesma energia, isso não pode ser muito legal para você. Então, nesse setembro, a gente tem que desenvolver também uma qualidade bem importante que é o altruísmo. Então, como que eu posso me dedicar ao outro, seja o outro, qualquer outro, e que isso necessariamente não vai me trazer benefícios, mas traz benefícios para o outro, né. E na liderança, como que eu desenvolvo uma outra qualidade de liderança, sem, é um outro estilo de liderança, né. Às vezes, a liderança, ela é muito pautada pelo ego, e aqui, quando nós estamos falando em especial do altruísmo, esse não seria o melhor caminho nessa descida da curva, com novas qualidades, com uma nova visão. E aí, nós vamos lá para o oitavo setembro, dos 49 aos 56, que é a alma inspirativa, e que nós estávamos falando de uma nova visão, e aqui, é uma nova escuta. E é muito interessante você pensar isso, porque, se eu preciso desenvolver uma nova escuta, eu vou precisar me silenciar. e dos 49 aos 56, é uma fase de outono da vida. No outono, que é a situação que nós estamos, ela pede o recolhimento, tudo bem que a gente está no recolhimento forçado, mas, dos 49 aos 56, ela vai pedir isso, mais introspectivo, mais centrado em si, mas sem perder a visão do todo, sem perder os contatos, não é um isolamento, é um certo recolhimento, quanto mais, então, se você conseguiu desenvolver aquelas qualidades da integração do ânimos e da ânima, que eu falei no setembro anterior, aqui, você vai conseguir chegar, porque, essas qualidades arquetípicas, elas se referem a Vênus e Marte, qualidades venusianas e qualidades marcianas, e o encontro de Vênus e Marte, é que nasce a harmonia, então, olha que bonito, para quem achou que ia só levar porrada hoje, quando você está fazendo essa descida e você consegue fazer a integração dessas qualidades, você vai conseguir ficar melhor com você, e ficando melhor com você, você fica melhor com o outro, você vai escolher as batalhas onde você quer entrar, você vai escolher se você quer paz ou se você quer razão, ter razão, né, então, e aí, como que você, você vê, é um setênio que vai pedir uma introspecção, mas aí, dessa introspecção, você não pode perder, lembra, eu falei agora há pouco, não perder o contato com o externo, então, como que eu faço uma interação entre o interno e o externo, mesmo agora, na quarentena, nós podemos manter uma relação entre o mundo interno e externo, estamos aqui agora, olha, né, eu estou falando, mas se vocês quiserem fazer perguntas, é só colocar aí, existe uma interação, eu poderia gravar um vídeo e só disponibilizar, não é? Não, mas eu gosto assim, onde a gente possa conversar e dialogar, bom, e aí, se lá na descida dos 42 aos 49, ele busca uma espiritualidade, aqui, isso tende a continuar, se essa for a escolha dele, veja bem, e essa escolha, ela é muito individual, porque o caminho espiritual, eu sinto que esse setê está bem exigente, mas assim, é uma exigência em relação a tudo aquilo que você já fez, para quem está me acompanhando desde terça-feira, eu acho que deve estar bem claro isso, eu acredito na influência do ambiente, meio, pessoa, sim, eu também acredito, Ivani, e o quanto que nesse momento, a gente precisa estar muito bem centrado, e eu quero só ressaltar que toda toda a live eu estou falando do eu, que eu falei para vocês que eu tenho estudado mais sobre o eu, esse momento que nós estamos vivendo, ele traz uma exigência do eu, um monte de coisa está acontecendo, chega um monte de informações que você não sabe se é verdadeira, e daí, se você entrar na energia daquela informação sem verificar o quanto ela tem de verdadeira, de real ou não, ou fictícia, uma fake news, aí você se deixa levar, e o eu não faz isso, o eu pondera, ele escolhe, ele se fortalece, ele se posiciona, e esse setembro dos 49 aos 56 é quando a gente já deveria ter aí desenvolvido mais características do eu, que demarca essa nossa individualidade, até para saber até onde, até quando, com quem, como você vai e volta nessa interação, né, é o inspirar e o expirar, é o ritmo da respiração, bom, e então essa troca com o mundo, ela é bastante importante e necessária nesse CTM, tá, e daí, nessa interação, você pode colocar alguns limites, o quanto eu quero e o quanto eu não quero atender algumas demandas, né, então, pode parecer um pouco egoísta o que eu estou falando, e pode ser mesmo, eu falei do altruísmo, mas o altruísmo também tem a questão do egoísmo, e ele não é todo mal, assim como o altruísmo não é todo bem, então, é um equilíbrio entre ficar aqui e ficar ali, ou ficar lá, escolher se eu atendo essa demanda, acolho essa ou não acolho aquela, mas eu posso me posicionar e conscientemente fazer as escolhas dos caminhos que eu quero ir, né, aí eu preciso, lembra que eu falei assim, que esse CTM é de uma nova escuta, então, eu preciso ouvir a voz interna, se lá de 0 a 21 a gente tem o desenvolvimento da audição que é um dos 12 sentidos, agora, essa escuta, ela precisa ser interna, então, a situação vem, o fato vem, eu observo aquilo, eu percebo, eu sinto, e aí eu escuto aquilo, que é uma escuta ampliada, e não é uma escuta com esse aparelho, é uma escuta com o coração, eu trago para o sentir isso, e verifico quanto que aquilo vale a pena ou não, eu deixo ressoar um pouco aqui até antes de agir, então, eu gosto muito dessa questão, dessa escuta com o coração, dessa escuta interna, no ano passado eu fazendo um curso, ele falou assim, a gente tem aqui, é um martelinho, que ele faz um barulhinho, então, tem coisas que chegam até você, porque aqui a gente está falando que é da alma inspirativa, então, quando ela chega aqui, chega uma informação, aí você fala assim, quem está, quem está nessa fase vai entender o que eu estou falando, eu faço 55 na semana que vem, eu estou nesse setelho, então, chega um negocinho aqui no teu ouvido, aí você fica assim, hum, sei não, hein, sei não, isso aqui está, aí você leva para o coração, leva para o sentir, né, leva para o sistema rítmico, leva para o pensar, pondera tudo isso, para ver se vale a pena agir ou não, então, mas para fazer tudo isso, lembra, tem um processo que eu estou descendo aquele morro, e vou fazer um recolhimento, vou viver um momento de interiorização, eu vou ficar um pouco mais comigo, e só ficando mais aqui, é que quando chega algo, você vai conseguir fazer essa escuta interna, essa escuta seletiva, eu acho super lindo isso, e aí, uma outra coisa assim, que é um exercício diário, e hoje, essa situação que nós estamos vivendo, ela nos pede ainda mais, independente da fase da vida, é a paciência, principalmente, com as redes sociais, a Rosa acabou de falar que ela está caindo, que ela ia tentar no 4G e tal, porque a conexão realmente não está muito boa, e exige da gente paciência, essas lives que eu tenho feito, elas exigiram de mim muita paciência, mas agora eu acho que eu já posso, já passei na prova da paciência, e vou tentar o Zoom, então, a gente precisa exercitar paciência, e a contemplação, olha só, a gente está falando de uma escuta, né, refinada, diferenciada, de uma escuta interior, e da contemplação, e para fazer a contemplação, eu preciso ficar aqui, e só observar, só observar, e é uma observação sem julgamento, sem crítica, né, mas é fácil fazer isso? Claro que não, lógico que não, a gente consegue sempre? não, mas nós somos humanos, e uma boa forma de a gente exercitar isso, é contemplar a natureza, hoje sim, com a situação que nós estamos, quando você estiver muito, muito estressado, contemple o céu, contempla as nuvens, sem julgamento, sem contar quantas nuvens, nada, só contemplação, só observação, então, 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 nesse setênio, existe uma, uma outra, um outro marco importante, é que você pode servir publicamente, a sociedade, e vocês podem observar biografias, que depois dos 50, o quanto existem pessoas, que se colocam, à disposição, para ajudar o outro, e aí, ela se preocupa, com o destino do outro, então, isso tudo depende, do autodesenvolvimento dela, né, e ela abre-se para a humanidade, ela acolhe a humanidade, ela acolhe o outro, e também, nesse setênio, pode acontecer, de você fazer uma transição, de atividade, você pode, pode acontecer, aposentadoria, e você, desenvolver uma outra atividade, e pode ser, que você nem chegue na aposentadoria, e também queira fazer, eu não cheguei, aposentadoria ainda, e fiz a minha transição, de atividade, quem me conhece, sabe bem, como que foi isso, né, e aí, que eu já, sinalizei no setênio anterior, é que aqui, você pode se tornar, pai ou mãe, universal, né, de acolher as pessoas, bem da qualidade, do, muito difícil, ficar só contemplando ainda, estou no setênio anterior, tenho 43 anos, ainda aprendendo a ouvir, então, mas aí vai no seu ritmo, e mesmo essa contemplação, você pode ficar, um dia um minuto, no outro dia dois minutos, mas a contemplação, ela é, é um exercício bem, bem bacana para fazer, se você não conseguir ficar muito tempo, não tem problema, né, você pode observar só um pouquinho, e vai gradativamente aumentando esse tempo, e aí, por volta dos 55 anos, que é a minha idade daqui a uma semana, a gente vai ter a terceira passagem do Nodo Lunar, eu já falei lá, daquele primeiro ciclo, ah, oi Débora, eu já falei lá, de 0 a 21, que por volta dos 18 anos e meio, a gente teve o primeiro Nodo Lunar, dos 21 aos 42, por volta dos 36 anos e meio, o segundo Nodo Lunar, e agora, por volta dos 55, 56, o terceiro Nodo Lunar, e aí, o que que ele traz, né, assim, o que eu realizei nesta vida, e o que eu ainda tenho para realizar, é olhar, ele vem como um marco, como um chamado, o que eu fiz, o que eu fiz, e o que eu quero ainda fazer, olha, Débora, quando você falou da contemplação, minha querida, você mora em Monteiro Lobato, meu Deus do céu, tem um lugar mais lindo, mais maravilhoso, para a gente poder, fazer uma contemplação, eu adoro aquela estrada, adoro tudo de Monteiro Lobato, alguém colocou uma questão aqui, mas eu não estou conseguindo ler, deixa eu ver, ah, contemplação requer disciplina e treino, mas é incrível, é verdade, a contemplação, ela requer disciplina, exatamente isso, mas os resultados são, realmente, muito bons, bom, e aí, então, vamos lá, dos 56, aos 63 anos, que é um novo viver, né, e quem tem pai, mãe, tio, tia, nessa fase, sabe muito bem, como que eles, aquilo que eu não fiz, agora eu vou fazer, é um novo viver, e aí, assim, tem algumas, alguns questionamentos, para esse setênio, né, eu cumpri minha tarefa espiritual, a minha missão de vida, vida, então, eu atendo muitas pessoas, nessa fase aqui, e, às vezes, tem algumas que chegam com uma reflexão, se eu cumprir a minha missão, minha tarefa espiritual, o que que eu fiz, com gratidão, com reconhecimento, e vamos para frente, mas, existem pessoas que chegam aqui, ainda não conseguiram, e aí, fica um pensar, um fazer, um pouco mais lento, e, uma digestão um pouco mais demorada, o que eu ainda tenho, para realizar, e o que, é isso, bom, aí, se nós estávamos vindo lá, dos 49, aos 56, que era uma fase introspectiva, essa, dos 56, aos 63, ela se torna ainda, mais introspectiva, e aí, a gente tem que tomar muito cuidado, da gente não, a gente vai ficar, assim, mais sensível, com os nossos sentidos, lembrando que, a gente vai ter perda, vai tendo uma perda auditiva, tendo mesmo, no gerúndio, que a gente vai tendo perda auditiva, perda visual, eu sei muito bem, o que é essa perda visual, eu me enxergo bem de longe, cada vez menos, a gente vai tendo dificuldades, para a questão do sabor, do odor, né, então, a gente tem que aprender, a conviver com essa diminuição do ritmo, e com essa outra qualidade, das percepções, das sensações, a memória pode ficar mais fraca, e aí a pessoa fala, acho que eu estou com Alzheimer, e tal, vai buscar um monte de profissionais, às vezes pode ser algum sinal disso, mas pode não ser, então, o quanto que, nesse processo de envelhecimento, o quanto precisamos nos manter ativos, com atividades físicas, com conversas com as pessoas, porque, para conversar, para falar aqui com vocês, eu tenho que usar a memória, né, para contar para uma amiga, o que aconteceu ontem, para escrever no WhatsApp, para os meus amigos, o que está acontecendo, como eu estou me sentindo, eu faço uso da memória, então, em várias teorias que eu vejo, várias especialidades da medicina, e também, o que que dizem, para essa fase da vida, nós precisamos manter uma vida social, e a vida social, não é essa aqui não, não é a virtual, não é pelas redes sociais somente, mas são os encontros, os encontros presenciais, que você vai tomar um café com uma amiga, vai fazer uma caminhada, combino, ontem, eu estava fazendo um encontro virtual, com os meus amigos, e ela falou assim, Del, qual a primeira viagem, que a gente vai fazer, quando sair daqui, eu falei, a Janaína já me convidou, para ir para João Pessoa, numa festa junina lá, e ela falou, e o que mais, eu falei, ah, sei lá, acho que a gente pode ir lá, para o outro, do Campo do Jordão, fazer aquela trilha, fazer um piquenique, então, mas não é isso, não é só pós-quarentena, como que esses encontros, podem fazer parte da nossa vida, bom, então eu falei dos sentidos, das percepções, que sofrem alterações, da memória, e a memória, quanto mais ela foi exigida, lá no primeiro setênio, que hoje a gente percebe, como que as escolas exigem muito, das capacidades intelectuais, cognitivas das crianças, quanto mais isso é exigido, as consequências lá no futuro, elas são piores, então, essa questão da memória, vai depender do quanto foi exigido lá, falei da importância das atividades físicas, dos exercícios de memórias, e aí, esse setênio, eu falei que é mais introspecção, porque nós vamos mergulhar em nós mesmos, para criar, então, esses dias falando com uma paciente, que ela está nesse setênio, eu falei, olha, com a experiência de vida que você tem, com a cultura, com os conhecimentos que você tem, o que mais você pode fazer, porque cada vez que ela fala, surge um conteúdo tão rico, tão interessante, mas ele não é livresco, ele não é de estudo, ele é de vida, de vida vivida, muito bem vivida, então, que histórias que nós temos, para contar nesse setênio, e aí, para quem ainda não chegou, que histórias vocês terão, para contar, quando chegar lá, né, então, é isso, e na vida profissional, se você for um líder, ocupou cargos de liderança, é por muitos anos, nesse momento, não necessariamente, você precisa estar na liderança, mas você pode estar na retaguarda, dando um apoio, e ajudando o outro, para que ele possa, também, ter um desenvolvimento profissional, aqui é interessante, que a mulher, ela pode se voltar, isso dos 59, aos 63, a mulher, ela pode se voltar mais, para o mundo exterior, e o homem, pode se voltar mais, para o mundo interior, bom, eu acho que, acho que está bom, e a aposentadoria, ela pode ser encarada, como algo libertador, ou não, mas, cada biografia, ela tem que ser vista, dentro das suas particularidades, com as suas características, com o seu desenrolar, com a sua trama, está vendo lá, aquele fio vermelho, com aquele fio vermelho, que conduz a nossa vida, quando eu falei lá, do primeiro setênio, quando nós temos, todos os nossos encontros, que são importantes, e necessários, para o que a gente, veio fazer aqui, que isso depende, do lugar, onde a gente nasceu, o tempo histórico, nossos pais, nossos irmãos, as pessoas, que estavam ao nosso redor, e as pessoas, com quem nos encontramos, e como que, isso foi se desenrolando, para chegar, até onde você chegou. Entrou uma ligação aqui, mas eu já desliguei, bom, então, nossa, falei 30 minutos, antes que o, antes que o, o Instagram nos derrube, vocês tem alguma pergunta, para fazer, algum comentário, para fazer, vou dar um tempinho, aí para vocês, eu quero só, então, assim, algumas pessoas, entraram depois, amanhã, eu tenho um grupo, de estudos, nós vamos conversar, sobre a fase, dos 21, aos 28 anos, depois daqui, 15 dias, dos 35, aos 42, e a gente, vai caminhar, até chegar, aos 63, e, na sexta-feira, só que vai ser pelo Zoom, tem, o link, para a inscrição, está no, no, na bio do meu Insta, para quem quiser participar, que eu vou falar sobre projetos de vida, estou muito afim de falar sobre a minha tese, do doutorado, que eu acho que vai ser uma conversa bem bacana. Então, Gisele, esse, 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 terceiro nó do lunar, ele vai assim, o que que eu fiz, profissionalmente, como que eu fiz, o que que isso está ligado, a minha missão, ou não está, então, ele vai trazer reflexões, e possibilidades, não só reflexões, mas como oportunidades, para você rever, essa, essa, esse marco biográfico, quando a gente fala crise, parece que é tão pesado, mas é um marco biográfico. Quem mais? Ops, 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 tudo bem até aqui, gente? Não, não é um coragem do eu, não. oi, Débora, é possível sim, porque, aí, se você quiser, eu até marco um pouquinho antes, quem quiser, eu posso fazer isso, a gente começa as duas horas, mas eu posso marcar meia hora antes, para a gente poder conversar um pouco, sobre como foi, é, do zero aos 21, posso mandar o material, tem uma postilinha, pode participar, assim, dos 21 aos 28, tá bom? E, e bem bacana, porque assim, quando, nós temos, a gente fez um estudo mais aprofundado, então, quando nós terminamos, do zero aos 21, nós fizemos uma análise, como que cada um dos corpos, do zero aos 21, se transformam na alma, qual é a missão, do CTN dos 21 aos 28, e a questão do eu, como que ela foi se desenvolvendo, e foi, assim, um conteúdo muito, muito legal, porque foi bem, quando a gente estava começando a quarentena, e como todo aquele conteúdo, tinha a ver, com a, com o que a gente estava vivendo, Então, aqui não dá para a gente aprofundar muito, na, nesses conteúdos, mas, no grupo de estudos, ele, ele é mais aprofundado, as pessoas têm a possibilidade, de falar um pouco de si, né, então, se você quiser, você me fala, você já tem o meu celular, né, entendi que a minha missão, não teve nada a ver, com a minha vida profissional, até aqui, então, Rita, deixa eu saber, acho que o desafio, para essa fase, é a menopausa, farei 44 anos amanhã, e entrei na menopausa, ano passado, é, então, você já tem aí, algumas dicas, pelo menos, do que eu vivi, enquanto, de como que eu interpretei, essa questão relacionada, a menopausa, né, e aí, seria muito bom, se você, fizesse um acompanhamento, até com o médico antroposófico, em relação, à menopausa, sabe, foi um caminho muito bom, e eu super indico, né, e até agora, no curso que eu estou fazendo, em São Paulo, algumas amigas conversando, ela falou de um outro médico, antroposófico lá, assim, que foi incrível, o tratamento também, então, existem muitos médicos, antroposóficos, que você pode, tratar dessa questão, da menopausa, né, o meu, ele é um médico ginecologista, e é médico antroposófico, em São Paulo, então, isso eu acho bacana também, né, tá, e aí, Rita, se você entendeu que a sua missão, não tem nada a ver com a sua vida profissional, eu só não me lembro com quantos, está sendo um novo despertar, eu não sei quantos anos, eu não me lembro aqui, da sua idade, porque, essa questão da idade, é bastante importante, frente a isso que você está me falando, e aí, você tem a possibilidade, de olhar para a sua vida profissional, naquele fio vermelho, dá para puxar um fio, assim, só da vida profissional, e ela não começa, quando você começa a trabalhar, ela começa por volta dos 11, 12 anos, que é o despertar do talento, e aí, como que transcorre tudo isso, e aí, você vai ter os marcos biográficos, relacionados, a sua carreira profissional, e o que é que você quer, daqui para 57, 57, você já passou, aí, pelo terceiro nó do lunar, que eu falei, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, mas lembra, que ali, dos 56 ao 63, você tem a possibilidade, de um novo despertar, de uma nova criatividade, ainda tem muito, que colocar no mundo, baseado nas experiências, e não só em conhecimento, então, vamos ver aqui, peraí, eu não estou conseguindo, lá para baixo, agora eu acho que eu vou, acho que depois, a Bárbara não tem ninguém, acho que só tem a Rita, com 57 mesmo, é isso, mais alguém, quer complementar alguma coisa, então, busca, se você sente muito forte, isso, você busca, nós temos, assim, várias histórias, de mulheres, que depois dos 50, foram a luta, a Coralina, é um grande exemplo disso, né, até o Roberto Marinho, depois dos 60, então, você tem aí, histórias para contar, e certamente, vai encontrar, dentro de você, o seu potencial, a sua força, a sua energia, e é isso, que você pode colocar no mundo, a serviço da humanidade, mas é muito diferente, fazer isso, aos 57, e fazer isso, em qualquer outra fase da vida, né, porque isso, que eu estou te falando, tem a ver, com as características, do CTN, que você está, que é um voltar-se, para a humanidade, e isso vai te dar, outros níveis, de satisfação, de bem-estar, de um encontro, com você mesmo, então, acho que isso, é bem interessante, é, eu gosto, Bárbara, dessa visão, e assim, eu, aqui, acho que a maioria, sabe, que eu também, sou psicopedagoga, e, só que é um trabalho, totalmente diferente, porque, a antroposofia, foi uma escolha, que eu fiz, aos 42 anos de idade, eu tinha, uma escolha, que era, eu tinha terminado, doutorado, ou eu ia, para uma universidade, e ficar lá, que acho a escolha, que a Bárbara fez, e, ou eu ia fazer, a, curso de informação biográfica, no momento, que eu estava, completamente, sem dinheiro, até hoje, assim, meu Deus, eu deixei de ir, para uma experiência, que era, para ganhar dinheiro, eu estava, indo para os dois lugares, estava, para o correio, para colocar os documentos, e indo, para uma entrevista, para fazer o curso, coloquei as coisas, no correio, e fui para a entrevista, para fazer o curso, para me tornar, conciliadora biográfica, eu saí de lá, e falei, bom, eu não vou prestar o concurso, aí, assim, que olhava para mim, e falava, você é louca, porque você não tem dinheiro, como é que você vai fazer, né, não, eu fiz, eu fiz, e faço, todo mundo me achava, uma louca, não tinha problema nenhum, foi uma escolha, é que, talvez, eu já estivesse, aí, assim, fazendo essa escuta, anterior, antecipada, né, mas, ali, eu tinha a possibilidade, de uma nova visão, eu achava, que isso me traria, uma nova visão de mundo, e eu, no primeiro dia que estive no curso, eu falava assim, bom, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, que eu não entendo o que essas pessoas estão falando, corpo etérico, eu não ouvi falar nesse negócio, mas não tem problema, é, se, eu vim aqui só para aprender mesmo, nem quero colocar isso profissionalmente, isso, é uma ariana determinadíssima, e aí, então, eu, eu me apaixonei pela antroposofia, e vocês querem saber, no momento em que eu fico, hoje, por exemplo, me preparando para conversar, com vocês, isso me traz uma tranquilidade, toda vez que eu estou frente a algum conteúdo, de antroposofia, eu falo assim, é isso aqui, é isso aqui, eu gosto disso, e aí, fiz a transição de atendimento, para, da psicopedagogia, para o aconselhamento biográfico, e cada paciente, assim, eu, eu fico super feliz, com tudo que acontece, eu quero estudar mais, e quero, e eu acho que eu vou atender, assim, sei lá, até morrer, é isso mesmo, Karina, aconselhadora biográfica, chegou por aqui agora também, chegou no finalzinho, Karina, a gente já está finalizando, tá bom, bom, então é isso gente, quem quiser amanhã, me manda uma mensagem, quem quiser na sexta-feira, o link está na bio, e a gente vai se vendo por aí, se tiver algum tema, que vocês queiram, conversar aqui numa live, me manda sugestão, e nós conversamos, tá bom, obrigada, viu Karina, obrigada a vocês, que acompanharam essas três lives, e, quem sabe a gente se encontra, em outras por aí, tá bom, fiquem com Deus, uma boa semana, e a live vai ficar por, 24 horas aqui no story, tá bom, beijos, tchau, tchau,